O dia 3 de dezembro é muito importante porque nele a gente pode chamar a atenção de todos os setores da sociedade e também do Estado para uma questão de extrema relevância, qual seja, que os agrotóxicos são um dos principais problemas de saúde pública do nosso país, do Brasil. Se você analisar toda a cadeia produtiva dos agrotóxicos, não existe um elo sequer que não ofereça, que não gere situações críticas e riscos à saúde do trabalhador, do ambiente e também do consumidor dos produtos. Fabricação, transporte, retorno das embalagens e qualquer outro elo implica em riscos à saúde do trabalhador e ambiental. Nesse dia é importante também a gente chamar a atenção da sociedade para as vítimas dos agrotóxicos. Ouçam as vítimas dos agrotóxicos e vamos pensar se esse de fato é o modelo de vida que nós precisamos para o nosso país.